Se tem uma fruta que é versátil, essa fruta é o abacate, né? Seja ela em doces ou salgados, ela cai bem em quase tudo. Por isso, o Guia da Cozinha separou essas dicas para aproveitar todo o seu abacate. Como o abacate é grande, pode precisar ser guardado na geladeira, mas ainda é capaz que ele escureça. Primeira dica é, guarde o abacate com caroço, embalando em uma boa camada de plástico filme. Mas se já jogou o caroço fora, fica aqui a segunda dica, limão. É só pincelar o suco de limão em todo o abacate e guardar na geladeira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma